Pronto, manejo feito, já fiz a transferência dela, tirei da caixa velha e passei pra essa caixa núcleo, aí ó, tá embolando aqui, reduziu o ovado, deixei só um buraquinho pra não ter pedido de formiga vir amolar ela, transferi ela aqui com cera alveolada, da hora, moleque, muito feliz, mais uma captura aqui, entrou por livre e espontânea vontade, quando é que passei? É coisa grande de Deus, quando é passei será, muito obrigado senhor, não pode ter preguia que eu cheguei já, deve lidar com as criançadas aqui, ali batendo a asa, avisando que a rainha tá dentro da caixa, tá vendo? Que coisa mais linda, quando ela faz a dança aqui, batendo a asa, ela tá exalando o filormônio, avisando as outras operárias que a rainha tá dentro da caixa, dessa caixa nova. Que ela tava em outra caixa, eu arranjei ela aqui ó, o carreirão vai quase entrando a boiada, ó, a baturinha é perfeita, né? Olha todas as rotas dando sinal aqui de cima, tá sentindo o cheiro da rainha, que belezinha aí que o sinal deles, e a boiada tá entrando. Vizinha, né? Espetacular. Finalizar a tarde com chave oura, acabei de chegar e já tinha servido pra fazer. Não tava em casa, minha esposa não tava, falou que chegou em chame. Tchau. 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 Tchau.